Fernando Assunção, membro nacional do partido. Você não tem vergonha na cara, não? Você não tem vergonha na cara, não? Deixar o presidente gravado, flagrado, preso e afastado do partido, mandar no partido? Pede pra sair. Pede pra sair. Se não o fizer, você é tão bandido quanto o seu presidente.